Eu entendo sobre esse assunto, que não está na minha mão apenas, mas será decidido pelo conselho diretor, está na minha mão um pedido de efeito suspensivo contra uma decisão do Gired. Eu tenho dito que, primeiramente, é preciso que os ânimos sejam serenados e que uma solução que enderece o interesse público e, ao mesmo tempo, contemple demandas e preocupações de ambos os setores, rádiofusão e telecomunicações, é perfeitamente factível. E eu queria dizer também que a gente não pode esquecer, ou não esqueçamos, que essa questão cuida de um bom problema. Quiseram eu que todos os problemas tivessem essa natureza. É um problema de 1.4 bi de uma destinação de um saldo. Então, dito isso, nós não podemos encarar isso como um problema, mas sim como uma oportunidade, uma grande oportunidade. Agora, evidentemente, nós estamos a falar de recursos públicos e, por isso, todo zelo é devido e necessário. E, considerando isso, eu vou trabalhar para que nós logremos uma unanimidade no conselho diretor. Não sei se isso vai ser possível, mas eu também considero possível chegarmos, quando for um momento adequado, a um entendimento, sim, consensual. Então, acho que diálogo é a palavra. Quando eu presidi o GERD, havia um contexto bastante tenso em termos de ânimos. Não apenas em razão do desligamento de importantes clusters no final de 2018, mas, sobretudo, pelas condições de encaminhamento dessa discussão relativa ao saldo da EAD. E, com muito diálogo, nós conseguimos, naquele momento, serenar os ânimos. Num prazo exíguo, nós estabelecemos uma forma de apresentação de projetos adicionais, estabelecemos marcos temporais, tomamos uma série de outras providências. E esse trabalho de construção foi ainda mais desafiador quando o da instalação do GERD. No entanto, o então conselheiro, o conselheiro Rodrigo Zermoni, soube levar também esse assunto com muita habilidade. Então, é possível buscar convergência na divergência, buscar consenso no dissenso. Existem algumas questões que estão colocadas, entre elas, se a destinação e o uso dos recursos para projetos adicionais poderiam ocorrer antes de formalmente atestado o cumprimento das finalidades princípulas ou principais da EAD. Existem também discussões se a execução desses projetos poderia ser uma obrigação decorrente de um edital de licitação que recairia exclusivamente sobre as proponentes vencedoras através da entidade. Mas, acho que o que é preciso, com todos esses questionamentos, é que façamos uma instrução de tal forma a minimizar o nível de incerteza jurídica sem perder de vista, como eu disse, as oportunidades que nós temos. E no que tange às oportunidades, eu tenho conversado com algumas autoridades sobre a possibilidade de destinar parte significativa das sobras dessa entidade para um projeto voltado à conectividade de alta capacidade na Amazônia. Esse projeto poderia conferir novos contornos em termos de efetividade das políticas públicas voltadas aos estados amazônicos. E, para além de conectividade, a infraestrutura e telecom, e a gente falava agora com a Ana, é fundamental para programas relacionados à saúde ali naquela região, educação, pesquisa, defesa, enfim, para a bioeconomia e para a própria preservação desse continente que é a Amazônia brasileira. Então, essa ideia não é nova, mas eu tenho realizado um exercício de reflexão sobre a melhor forma para a sua execução. e, de forma, assim, muito preliminar também e não exaustiva, uma vez também que eu posso alterar a minha própria compreensão a partir da discussão das ideias, eu tenho uma visão distinta daquela que era sustentada pelo, então, MCTIC, que, em suma, propunha a canalização dos recursos para a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Em outros termos, a execução do projeto, conforme aquele entendimento, ficaria a cargo dessa organização social, que também seria a proprietária da infraestrutura. O que, para mim, ainda não ficou devidamente esclarecido é por que a infraestrutura precisaria ficar sob a propriedade da RNP, consoante, preceitua de forma bastante taxativa a manifestação do MCTIC. Por que a execução deve dar-se via a RNP? Por quê? Não está muito claro para mim. Ainda que a RNP pudesse, na condição de detentora dos direitos de uso da rede de forma aberta e neutra, estabelecer acordos de compartilhamento com o setor privado de forma isonômica, por meio de chamamentos públicos, eu acho que outras formas de execução de um projeto dessa envergadura precisam também ser consideradas e pensadas. E vale lembrar, rapidamente fechando, que a operação e manutenção de um projeto desse é muito mais desafiador do que nós podemos inicialmente imaginar. Aliás, esse é um aspecto frequente e erroneamente ignorado por muitos pensam que apenas o CAPEX é o grande desafio. O OPEX é um grande desafio. Então, ainda que outras partes possam ser envolvidas num processo liderado pela RNP, quanto maior o número de intermediários, em tese, maior os custos de transação. Então, por isso que eu indago, quais são as eficiências e as sinergias que justificariam pensar apenas sobre esse prismo? Poderia ser a própria EAD, logo, que já existe, então, para fazer isso? É uma das possibilidades e, novamente, nada contra a RNP, inclusive, preciso esclarecer isso, que tem uma relevante função aqui enquanto responsável pelo backbone da rede acadêmica brasileira. Mas, novamente, como você colocou, eu acho que nós podemos e devemos repetir sobre outras formas de dar concretude a esse importante objetivo que é dotar o Norte com uma infraestrutura de rede de transporte de alta capacidade. Foi essa a mensagem que eu levei ao ministro das Comunicações na semana passada. Nesse sentido, na linha da esteira do seu raciocínio aí, Ruivo, por que não pensar, por exemplo, em destinar parte desses recursos, que são públicos, para uma conta vinculada, administrada pelo Ministério das Comunicações, e, quem sabe, em conjunto com o Conselho da Amazônia. E, nesse formato, nós poderíamos pensar em leilões do tipo holandês, leilões reversos, onde quaisquer interessados, quaisquer interessados em executar determinado trecho, uma rota, poderiam participar do leilão. Então, com essa ideia em mente e com a ajuda de vários especialistas em rede, nós estamos estudando também um conjunto de 15 rotas a serem atendidas no Norte, em alguns casos com tecnologia OPGW, em outros casos de forma aérea, subterrânea, subsluvial, ou uma combinação de diferentes maneiras de implementação. Essas 15 rotas somariam algo em torno de 1,8 bilhão, contemplando lançamento, estação de regeneração, amplificação de sinal, dentre outros elementos, tais como abertura, tem um ponto de abertura a cada 80 quilômetros, mas, assim, ainda tem outros cursos que precisam ser melhores compreendidos, como o centro de controle, eletrônica, por exemplo. Mas, enfim, cuida-se de um projeto bastante ambicioso e de grande envergadura. E, por óbvio, não seria possível implementá-lo na sua integralidade apenas com os recursos da EAD, mas uma parte significativa, como eu disse, pode ser destinada para esse feito. Falamos a respeito disso com o ministro Fábio, disse a ele que poderia ser necessário, inclusive, a construção de um instrumento legal como um decreto, de forma que tivéssemos mais segurança jurídica, e ele manifestou o total disposição para trabalhar, para refletir e construir isso junto. A mesma oportunidade também promoviu uma reunião com o ministro, o secretário-executivo Vitor Elísio, representante do BID no Brasil. E um dos temas da pauta foi a estruturação e o financiamento de projetos relacionados à infraestrutura de conectividade nos estados amazônicos. Então, quem sabe, nós não podemos, através de BID ou de outros parceiros também, atrair recursos externos, quem sabe até a fundo perdido, para esse propósito. Portanto, novamente, é uma oportunidade e eu entendo que é assim que isso deve ser levado com serenidade e com diálogo acima de tudo. Quanto ao questionamento da Ana, Ana, realmente você não queria deixar escapar um outro tema polêmico, que cuida dessa discussão, nesse caso, sobre tratamento como SVA ou não, de um modelo de negócio em particular. E eu me manifestei de forma perfunctória, por assim dizer, ao conceder o efeito suspensivo pleiteado pelas partes, de forma que aquela cautelar expedida pela área técnica no ano passado não estivesse mais em vigor. Houve um pedido de vistas e eu vou aguardar a manifestação do relator para também falar a minha posição a respeito disso. Mas, enfim, entendo que tem sido feito um debate bastante rico e é preciso também que a gente possa esgotar e exaurir esse debate e com isso também dar a nossa contribuição para, enfim, que esse debate tenha o seu deslinde. Você está no mudo, Ana. Estou aqui. Leonardo, eu estava aqui tanta coisa. Tinha muito mais assunto para falar. Vamos fazer outro. Mas vamos fazer outro. Uma cara próxima. Só nessa provocação, Léo, posso dizer que 22 anos depois a gente pode até pensar em ver como acontece com a norma 4. A gente tem uma norma 4 para se discutir, que é a questão da internet. Tem assuntos de internet. Nós acabamos falando da faixa de 6 GHz, que é uma faixa que tem um grande interesse das empresas de internet. Elas querem que não sejam licenciadas. Está na área técnica. Está com a coisa do Manuel para a relatoria. Então, a gente tem... Vou apontar para o posto piranha. E aí, a gente tem vários outros assuntos. Leonardo, muito obrigada por essa uma hora e meia. Você falou, esclareceu muito sobre os assuntos. Muito obrigada por esse tempo. Peço desculpas a quem está vendo pelo YouTube. Eu tentei aqui. A gente tentou passar as perguntas, mas os assuntos foram se multiplicando. O Leonardo, agora, nesse final, acabou de dar informações valiosíssimas com essa questão do projeto de levar a conectividade à região norte do país, que é uma das regiões que mais sofre com a ausência de conectividade, com os preços altos, onde as empresas de internet estão tentando atender, mas também têm grandes dificuldades. Enfim, muito obrigada, Leonardo, pelo seu tempo, pela coisa. Muito obrigada por ter vindo participar do CD em pauta. Ruivo, quer falar com ele? Só isso. Muito obrigado, presidente, pela boa vontade. Só extrema paciência com o tempo aqui. Muito obrigado pela transparência. Obrigada pela transparência, que hoje em dia é tão importante que a gente mais cobra. É transparência. São assuntos tão sérios e a sua transparência foi muito importante aqui com a gente hoje. Pessoal, você tem... Eu queria agradecer novamente, viu, Ana e Ruivo, e reiterar as minhas congratulações a todo o jornalismo especializado que tem dado uma contribuição muito grande para o debate de grandes temas, importantes temas na pauta setorial. Eu aproveito para desejar muita saúde para todos vocês e mandar um abraço virtual enorme para cada um. Obrigada. Muito obrigado. CD em pauta dessa edição acabou. Vamos fazer as repercussões das matérias do Leonardo. Muito obrigada a você que nos assistiu. Muito obrigada, Leonardo. Até mais. Ok, Pedro? Ok.